Presta atenção, você já escreveu um livro que nunca tenha sido publicado por qualquer editora? Então agarra essa chance, coleguinha! Que tal dar um tapa naquela sua obra-prima guardada no computador, mas que ninguém sabe que existe? Ou até terminar aquele livro que você deu uma desanimada quando já tava quase acabando? Você tem até o dia 30 de junho pra participar do Prêmio Pólem de Literatura, que além de publicar o livro do vencedor, vai dar um prêmio de 10 mil reais. Tá pouco? Saiba que a editora que vai publicar o livro é a Arqueiro. Apenas um dos maiores selos, uma das maiores casas de publicações do Brasil. Lembrando que a obra precisa ser inédita e de ficção, nas categorias Romance, Policial, Suspense ou Thriller. O resultado sai no dia 25 de julho. Eu vou deixar o site do Prêmio com mais informações linkado na descrição desse vídeo, mas antes de você sair correndo, eu quero dar algumas dicas. 1. Leia o regulamento inteiro. Você não vai querer ser desclassificado porque passou o número de páginas permitido, porque encadei no errado ou porque passou a data da inscrição. 2. Não existe limite de quantidade de obras que você pode enviar, então não seja tímido. 3. Revise o livro. De preferência, dê pra outra pessoa revisar. Não precisa exagerar na gramática também, até porque colocalismo pode fazer parte da sua escrita. Mas um livro bem revisado sempre vai causar uma melhor impressão. Pegar a trocadilha? Impressão? E 4. Não deixe de participar. Lembre que alguém precisa vencer e essa pessoa pode muito bem ser você. Boa sorte a todos que vão participar e fiquem à vontade pra tirar dúvidas ou pedir mais dicas nos comentários. Ali embaixo. No mais, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe. Não deixe de comentar com seus amigos escritores. E até o próximo vídeo. É a pessoa que vai ter um pouquinho mais de mim em cima do vídeo. Espere, e aí, dá! E aí, dá! Espere, os vejafes, e aí! E aí, dá! E aí, dá!